Diretora Zeral Prestação Saúde, Odete Viegas, Rathole Hirakne, relaciona dificuldade de serviço autônomo medicamentos no equipamento saúde, com nova estocos facilidade no medicamentos nebela suficiente a atender paciente COVID-19. Odete explica a tabela retamba problema no Ministério da Saúde, halona plano de compras nebela da Okne, se ia processo nilaram. A situação de emergência foi o exemplo de Canessan Maskar, instituição russa, então não é problema mais para mim. Também a atender a profissional de saúde é um serviço básico, ou atender público, incluindo instituições do governo, mas também precisamos limitar a tabela, não é mais toque, agora não, então pode ser a tabela, não sei menos, mas a gente tem que fazer um plano, plano também tem que fazer um processo de compras, e o processo de compras também tem que ter aprovisionamento, o processo financeiro é muito fácil, e precisa de tempo, mas bem, o importante é que a gente assegura que caso de emergência, sempre estou, sempre ire para a gente atender. Medicamentos no Facilidade de Atendimento para a Covid-19 Nen, na Bia Gouradão e Assames, retam a Zuluça e Governo Austrália, na Organização Saúde Mundial, mas bem, o Governo Rássico, foi apresenta a dotação ao orçamento para atender a pandemia Covid-19, o total milhão a tosida. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, de Amém. Cidale Fátima, Jacinto Fouca, de Amém.